Mundialito de futebol e ex-terra mundial. Estes são apenas alguns dos eventos internacionais que vão acontecer em Manaus no ano que vem. De acordo com o secretário municipal de esportes, além de promover a capital do Amazonas, a ideia é começar os preparativos para grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo. Mas não é só o esporte profissional que vai ter vez em 2011. A ideia é mesclar eventos acontecendo em nível municipal, em nossos bairros, de grandes eventos. A ideia é dar exemplo e mostrar que a criança pode chegar onde aqueles atletas chegaram. E esses investimentos vêm dando resultado. De acordo com o secretário, jovens em situação de risco descobriram no esporte uma maneira de mudar de vida. Nós temos atletas na seleção brasileira de remo, triatlon, ginástica, basquete, coisa que era antes difícil de ver. Os portadores de necessidades especiais também vão ter um calendário extenso. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A atividade física ajuda a fortalecer, otimizar, potencializar tudo o que ele tem de melhor. Quando pensa em deficiência, não pensa na sua limitação, mas sim no potencial que ele tem guardado. Então, se você quiser fazer um calendário extenso. Então, se você quiser fazer um calendário extenso, não pensa na sua limitação.